Música Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito do debate que rolou ontem Do Kogos com o Marcelo Porradeiro A gente não acompanhou o debate aqui ao vivo, né, quando passou Porque eu pensei que não ia ter nada de mais E sinceramente eu já sabia tudo que o Marcelo Porradeiro ia falar E já sabia quais seriam todos os argumentos do Kogos também E eu também sabia que não ia dar pra você quebrar o Kogos na ideia Principalmente quando o que o Kogos diz vai de encontro à verdade Enquanto o Marcelo Porradeiro, eu não consigo entender porquê Age cinicamente ali junto com a turma do Nando Moura e do MBL Quando terminou o debate, né, eu entrei aqui pra jogar o Alan Wake E a galera falou assim, porra, o debate, o debate O Nando Moura invadiu o debate ali igual o John Cena Entrando na luta lá do Undertaker contra o Brock Lesnar Caralho, porra, que porra é essa, cara? É, teve bacharia, caralho, vamos ver, debate, debate Eu, porra, galera, quero jogar o Alan Wake, cara Tem dois dias que eu não jogo, né, galera? Debate, 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 debate A gente pegou e fez o react do debate E acho que ele nem tá disponível aqui mais A direção aqui da RB Estúdio Os advogados da RB Estúdio mandaram tirar do ar E eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara E olha só, é... Toda vez que eu for fazer um vídeo desse daqui E talvez eu faça alguns ainda no canal Eu não quero mais separar o canal É, vai criar outro canal É uma merda você ficar jogando conteúdo Em um monte de canal diferente E eu não vou sempre falar desses assuntos Porque eu não quero mais misturar É... Polêmica E algumas besteiras aqui no canal, né? O meu canal aqui é um canal de jogos Pra gente relaxar, brincar e zoar Então, os vídeos que eu fizer em relação a esse aqui Vai ser tudo pra membro Se você quiser ver, porra, é 2,99 Vira membro Se não quiser ver, foda-se Eu não vou colocar esse vídeo aqui pra membro Porque... É bom dizer que eu tô querendo ganhar dinheiro Em cima do... Do Kogos, do Porradeiro Acredito que o Kogos e o Porradeiro não Que eu estou cagando pra essa porra Mas o Nando Moura É, provavelmente... Não vai dizer isso abertamente, né? Mas... Talvez ele diga lá na comunidade Do canal dele que a minha atitude é patética Então a gente acompanhou o debate ontem aqui E... O Marcelo Porradeiro é um cara que... Eu... Eu gosto, né? Se ele perder na ideia, ele resolve na porrada E é o tipo de... De atitude que eu concordo, né? Quando você perde na ideia, você parte pra porrada e acabou Não tem conversa Mas ele é um cara que... Ele tem algumas ideias que são bacanas, né? Que, infelizmente, ele acabou Na minha opinião Na minha opinião Se perdendo aí É... Diante do cinismo Que ele adotou Pra poder defender O Nando Moura E as posições Do Nando Moura E o Cogos Ele chegou ali Com uma coisa muito óbvia Né? É... Entre o Lula E o Bolsonaro Não tem como você abster E deixar que as pessoas sofram Mais uma vez Os 16 anos De mazelas Que sofreram no governo do PT, né? Todo mundo lembra como começou E como acabou Né? Todo mundo Pelo menos todo mundo que tá aqui no meu canal Lembra isso Então, ele... O argumento dele é Cara, diante dessa situação Eu não posso, é... Endossar Nem falar pro meu público Que é todo mundo Que é a mesma coisa Que vai ser a mesma coisa pra ele Porque o Cogos Ele tem dinheiro Né? O porradeiro Ele tem dinheiro Tem os negócios dele lá O caralho O Nando Moura tem dinheiro pra caralho Pra caralho Por cada vídeo que o Nando Moura faz É 300, 400, 500 Mil dólares ali Por dia Por dia Então o cara não tá Nem um pouco preocupado Com o que vai acontecer Com você Por exemplo Né? Ordinary people Então, é... Eu não posso me colocar Numa situação aqui De dizer somente O que é melhor pra mim Né? Eu acredito que o que é melhor Pra mim aqui Também vai ser melhor Pras pessoas que eu sigo É... Pras pessoas que me seguem Pras pessoas que eu gosto Eu acredito nisso Né? Eu acredito Desde o início Né? Desde lá de 2018 A minha posição foi Olha galera É... Bolsonaro Por que que é o Bolsonaro? Porque ele não é o Lula Ele não é o Alckmin Ele não é o Haddad Ele não é todos os outros É única e exclusivamente isso E as opções que a gente tinha Agora em 2002 Era a mesma coisa Só que pior Né? Pior Com o maior brasileiro De todos os tempos Né? Que saiu direto da cadeia Que é uma coisa que o brasileiro adora É de volta Na eleição Por conta de um monte de manobra jurídica Que todo mundo viu Todo mundo viu acontecer Né? Na cara de todo mundo Pegaram Soltaram todos os políticos Da Lava Jato O Sérgio Cabral Tá solto O Lula virou presidente O STF Ele cala Quem ele quer calar A galera de esquerda Denuncia Quem eles querem denunciar Não acontece absolutamente Nada com eles Né? E a gente não pode falar Um ai que é bloqueado Já foi bloqueado várias vezes Na Twitch Já foi bloqueado várias vezes Acabei de ser bloqueado Né? Permanentemente No Twitter também Então eu venho tentando manter A postura aqui E Adotar Uma posição Que eu sei que não vai me prejudicar E não vai prejudicar as pessoas Porque eu prefiro mil vezes um presidente Que você pode chegar aqui E falar assim Olha só O Bolsonaro É o demônio encarnado É o servo das trevas É tudo que há de mal no mundo É um estelionatário eleitoral Tá aqui a lista de traições Da família de bandidos E quadrilheiros E sabe o que ele faz? Nada Ele deixa você falar Ele deixa você falar E a gente ficou aí Pelo menos três anos Vendo o Nando Moura Que todo mundo acompanhava Aqui no canal Cheio de ódio Né? Aparecendo o Wiki de Fênix Na Ilha da Rainha da Morte Destilando Porra Tudo que há de pior do mundo Quanto o cara Era ali É Bolsonaro E ninguém sabe direito O que aconteceu Né? Ninguém sabe direito O que aconteceu Pertinho está na PGE Ficou ali quatro anos E agora ele está mansinho Agora ele está mansinho Eu ainda não entendi O que melhorou O Lula aí Eu não entendi Porque tinha uma Tinha uma As coisas pareciam Que estavam caminhando Ali passos de formiga Sem vontade Mas parecia que caminhavam Aí de repente Decidem jogar Tudo que estava sendo mudado Podia ser muito pouco Mas estava sendo mudado Era um caminho A ser seguido No lixo Para voltar O que assombrou A gente lá atrás E continuava Assombrando Né? Então Não tinha como você Pegar o Kogos Nesse debate Porque o que ele estava dizendo É algo que ele acredita Né? E fica muito claro Que ele acredita E se você tem mais Do que dois neurônios É impossível Que você Ache alguma incoerência No discurso do Kogos O cara que faz o rachadão Né? Que troca a escravidão Do médico cubano Com o governo de Cuba Lá com o governo comunista de Cuba O cara que fez Uma rachadinha ali O Queiroz E o caralho O 80 mil Que desviou O caralho Ninguém falava Dos outros caras Que fez a rachadinha Que sempre aconteceu Aqui no Rio de Janeiro Em todos os lugares Né? Ninguém falava dos outros Ninguém falava dos outros Era só o Queiroz E o Flávio Que pra mim também Tinha que ter pego Botado na cadeia Que aí o Bolsonaro Ia ficar doido E aí eu queria ver O circo pegar fogo Mas aí cara É... O Kogos Ele estava ali Tranquilo no debate Né? O Marcelo porradeiro De uma forma sonsa Ele estava querendo Defender ele Ficar em cima do muro Porque ele não queria Se sujar Ah eu não vou votar Em ninguém que Em um momento ele fala Que as pessoas Tem que esquecer a política Mas ele tem um canal De política Se a gente está desconfortável Ou não gosta De alguma coisa Que a gente tem que eleger Alguém Caralho Ou você liga pra política Ou você não liga pra política Ou você elege alguém Ou você não participa Do sistema Os caras tem que se decidir Em relação a isso daí E é muito claro Que eles Estão fazendo ali O joguinho do MBL É muito claro isso Porque se você pega O canal do porradeiro Que hoje em dia Eu não assisto mais O Nando Moura Que eu também não assisto mais O MBL Que eu não assisto mais Parece que todo dia A gente tem uma agenda Hoje a gente vai falar Do... Sei lá Da... 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 Do OnlyFans É... Do OnlyFans É... Do OnlyFans É... Do OnlyFans É... É tudo a mesma coisa E isso foi durante Todo o governo Do... Do Bolsonaro Ali Então o Kog Estava ali Divergindo Do... Do... Do Marcelo porradeiro E... Conversando numa boa Os dois Estavam conversando Numa boa E cara É... Eu tenho certeza Absoluta Absoluta Que o Marcelo porradeiro Concorda com Absolutamente Tudo Que o Kog Estava falando Né Mas ele não Não sei Eu não entendo Por que Ele não quer Desagradar O... 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 O Nando Moura E parece Parece assim Quando eu era Criança Assim Adolescente Tinha um parceiro Meu Que o moleque Era... Eu até falei Essa porra lá O moleque fazia Karate O caralho Era faixa Não lembro qual era a cor Da faixa Do maluco O maluco batia Pra caralho Né O maluco era pica Tu via lá O maluco treinando Caralho O maluco era pica Aí uma vez A gente tava lá Na... Não lembro se era Na escola e tal Aí um outro moleque Era tipo assim O moleque era Meio ruimzinho né Meio que arrumou Confusão com ele Assim Aí o cara Que era Que era Karateka Que batia pra cara Ficou com medo Do moleque Tipo assim Ele era mais forte Do que o moleque Ele podia muito bem Se rolar assim Uma porrada Ele podia bater no cara Mas ele ficou com medo Então parece que é mais ou menos O que acontece Com o Marcelo Brigadeiro E com o Nando Moura Eu não consigo entender Por que Né Por que diabos O Marcelo Brigadeiro Não se posiciona Da forma com que Ele pensa Eu tenho certeza Que ele sabe Que pra ele Não faz diferença Mas pro público dele Ele sabe que vai ser melhor O público dele Podia comprar Uma roupa de treinar Ali na China Podia comprar Uma luva de MMA Uma luva de boxe Na China Vai ver o preço Disso aqui Podia comprar um tênis Pra correr Na China Vai ver o preço De um tênis aqui Né O cara podia Isso aqui eu já tô cansado De falar Eu tô cansado de falar Né Então Foda-se Todo mundo Todo mundo sabe Que eu penso Em relação a isso E aí beleza Né Aí do nada O Nando Moura Liga lá Da Ilha da Rainha da Morte E o cara chegou Na porra Do debate Só pra ofender O Koga Tipo o xadrez com pombo Os caras tão ali Conversando na moral O cara chega ali Porra Vira a mesa E foda-se Começou a xingar O maluco De todos os jeitos De todas as formas Chegou De uma forma Aquilo ali é ele O que ele apresenta no canal Ele mostrou Que ele não esqueceu A lapada que ele tomou Do Nicolas Porque ele até lembrou E Vilela Vilela Tu lembra da ver Que eu tomei a lapada Do Nicolas aqui Cara Que eu cheguei calminho Agora eu cheguei pica Agora eu sou Esse aqui é o Nando Moura Esse aqui é o verdadeiro Nando Moura Esse aqui é o verdadeiro Nando Moura Porque tinham dois caras Contra um Ali no debate O Kogos Embora ele não tivesse acuado O Nando Moura Adotou uma estratégia De não deixar o cara falar Igual adolescente também Igual adolescente Quantas vezes Eu não fiz essa porra Quantas vezes Você era adolescente lá O cara tava te quebrando Na ideia Tu falou Caralho E esse teu nariz aí Grande pra caralho E você que não pega ninguém E na verdade Que não aconteceu Eu não sei o que Era assim Os caras começavam a gritar É o cara não conseguia argumentar Era assim que acontecia E foi exatamente isso Que o Nando Moura fez Não deixou o cara argumentar Chegou ali Falando da mãe do cara Né Depois deu a entender Que a mãe do cara Falou algo com eles Pra eles protegerem O filhinho dela Ó Protege meu filho aí Porque o meu filho É iniputável Né Vocês tem que tomar cuidado aí Do caralho O meu filho Pô trata bem o meu filhinho Mandei um brigadeiro Pra vocês aí E aquilo ali Foi muito estranho Foi muito estranho Né Eu não sei por que Eles fizeram aquilo ali Porque Se aquilo ali for mentira E eu acredito que seja É uma estratégia Ridícula Ridícula Né Porque você tá Tá tratando um cara Que por mais que o cara seja É Ele é tratado Como um meme O Kogos Porque ele é um gordinho fofo Né Ele é um gordinho fofo Mas ele é um cara Extremamente inteligente E é praticamente É muito difícil Você pegar o Kogos na curva É muito difícil Você pegar o Kogos na curva E ele é um cara do bem Né Ele é um cara do bem Assim como eu acredito Também que o porradeiro É um cara do bem E o Nando Moura Cara Eu sempre acreditei também Mas cara O cara tem um ego Do tamanho do mundo Que não dá pra entender Porra Mais uma vez O cara foi lá E não esqueceu A porra do Nicolas Mais uma vez Né Então o cara xingou Falou um monte de merda Pro Kogos Falou uma porrada de merda Debochou de todos os argumentos Do Kogos Né Arromou um apelido Pro cara ali O cara Aquele maluco Que tava lá O Kasparov Parece que ele tava ali dentro Trabalhando Ele era um funcionário Era um funcionário público Né E o cara queria trazer Uma visão de dentro Das coisas que aconteceu Os caras não deixavam ele falar Né Debochava Ah o cara Porra Mas eu tava ali Que a Joyce Tava não sei o que Ah essa caspa aí Porra Tá cheio de caspa Cara Caralho Não deixaram o cara falar Não deixaram o cara argumentar Porque se deixasse eles falarem Eles iam acabar quebrando os dois Ali na dentro O porradeiro já não tava nem aí O porradeiro já não tava nem aí Mas o Nando Moura Chegou ali na porra do debate Pra acabar com a porra toda Pra sair como fodão Não Cheguei ali Botei o pau na mesa É Ficou todo mundo quietinho E esse daqui é o Nando Moura Agora provavelmente ele vai querer um debate de novo Com o Nicolas Gadeira né Pra chegar assim E depois Depois de tudo Ele ainda chegou E quis dar uma daquelas Olha Kogos Não acredito em você cara Você é um cara do bem Você é isso A gente A gente Concorda Das mesmas coisas Porra Vem pro nosso lado cara Vamos montar uma estratégia diferente Pra gente vencer essa direita Bolsonarista Pútrida Vem Vamos pro MBL Vamos botar um Mamãe Faleia aí Um Kim Kataguiri Um Renan Santos Né Caralho Olha só cara Não Não dá pra acreditar Que as pessoas ainda caiam Nessa mesma ladainha do Nando Moura Eu pensei que ele não ia ter nem coragem De oferecer a porra do curso dele Que mais uma vez eu falo aqui pra vocês Cara o curso do Nando Moura é bom Mestre de Capitalismo É bom Pra caralho Vai te deixar rico Vai Em 20 anos 30 anos Vai te deixar rico É bom pra caralho E você poderia muito bem fazer Até Entra no canal do Baster Lá que tem tudo de graça Entra no canal do Fabio Holder Do charlão aí Economista sincero Tem tudo de graça Né Mas se você comprar o curso Provavelmente você vai querer fazer Então é um curso excelente Né Mas o cara Deixa O governo Entrar Que vai simplesmente Fuder Todos os investimentos do cara Todos os investimentos do cara Mas ele tá lá vendendo o curso Não cara Eu tenho a solução pra você Que o Lula entrou A gente tinha Lula ou Bolsonaro Duas merdas Um A bolsa tava subindo Um a Petrobras Não sabia onde botar dinheiro Filho Mas E o pobre Em vez de comprar merda Em vez de comprar cerveja Podia comprar uma açãozinha Da Petrobras Ia receber uns dividendos Reinvestia depois Agora os caras já chegaram Com um olhão desse tamanho Aqui na Petrobras Não A Petrobras tem É a função social Caralho Começaram a mudar uma porrada de coisa A gasolina não Caiu É porque aqui Pelo menos aqui Onde eu moro no Rio de Janeiro Outra vez o sub veio me marcar A gasolina aqui tá R$4,50 Falei Cara Eu abasteci Há pouco tempo Por R$6,20 R$6,20 Qualquer dia eu vou passar no posto Eu vou tirar uma foto pra vocês R$6,20 Esse é o preço da gasolina aqui Então cara Ficou lá Ah o Bolsonaro fez tudo Que o PT Queria Senão o PT não voltava E na hora do PT voltar Ele mesmo fez tudo Que o PT queria também Ele não conseguiu tirar Absolutamente Ele sabia que ele não ia tirar Nenhum voto Do Lula Porque toda roupa suja A galera da esquerda Lava Ó filho A gente pegou o cara aqui Com a arma na mão Cheio de sangue O caralho Com o cadáver aqui Fervendo ainda Mas a gente vai discutir Isso aqui Entre a gente Não se mete nessa porra não Que tu é de direito Tu é fascista Então enquanto os caras Se organizam assim O cara da direita Ele quer parecer O mais limpinho possível Não, não, não O maluco foi rachadinho O maluco roubou bala O maluco ali no bafo O maluco botou cuspe na mão E virou a figurinha Então eles querem parecer Mais limpo possível Mas o cara tem a cara de pau O cara tem a pachorra De ter deixado Um canalha como o Lula Voltar pra presidência E sim Ele fez diferença Sim Ele fez diferença Na eleição do Bolsonaro Agora E o Lula E o MBL Fez também E o porradeiro Fez também Inclusive Eles se gabaram disso Eles se gabaram disso O Nando Moura Quando acabou lá A parada Ele foi lá Falar merda No Twitter Acho que falou até merda No canal dele também Então o cara se gabou De conseguir ter vencido O Bolsonaro Mesmo sabendo Que todo o público dele O público Pra qual ele vende O gosto dele Se fudeu também Se fudeu também As pessoas não conseguem Comprar Eu fui no mercado Agora Falei com vocês Fui no mercado Agora Não vi diferença Não vi diferença Entre o Lula E o Bolsonaro Em relação aos preços Do mercado Mas continua tudo Caro pra caralho Continua tudo Caro pra caralho Eu gostava De comprar Umas roupinhas De vez em quando Falsa na China Porque era muito Mais barato Agora eu não posso Comprar Agora é 100 reais 120 uma camisa Na Rene Agora é tudo assim Gostava de comprar As pecinhas lá no AliExpress Acabou também Acabou Agora o videogame O Xbox Tá aumentando o preço Ninguém sabe porquê Ninguém sabe porquê Mas pro Nando Moura Porradeiro Não faz a menor diferença Pro Kogos Não faz a menor diferença Mas pelo menos O cara tem coragem Tem a mobilidade De chegar e falar Olha Pra mim Pra mim Né Financeiramente Não vai mudar Mas pro povo Que tá sofrendo Vai mudar E a gente A gente tava Num caminho Que se você Não gosta de Lula E nem Bolsonaro Era só você Usar a lógica Você prefere Mais 4 anos De Bolsonaro Ou prefere Mais 16 de PT Né Quando você podia Simplesmente matar os dois Ó mais 4 anos De Bolsonaro Mata Bolsonaro Mata Lula Acabou essa porra Né Mas nem assim Os caras fizeram O Nando Moura Ele poderia muito bem Ter feito um papel sério Durante esses 4 anos De fazer críticas sérias E honestas Não Mas ele preferia fazer tudo Com puro ódio Era uma parada Claramente pessoal E ele ainda tem o ego De falar ali Que ele Ele que ensinou Que era foro de São Paulo O Bolsonaro Ele que mostrou Apresentou O Olavo de Carvalho Pro Bolsonaro Ele que Que ajudou Ele que Ajudou o Bolsonaro A ser eleito Que isso daí É mentira Né Há muito Mas muito Mas muito tempo Ali antes do Nando Moura Começar Eu lembro que o Nando Moura Fez um vídeo maior Falando que nem sabia Que era o Bolsonaro Né Aqui no Rio de Janeiro Ou pelo menos Todo mundo que é militar Todo mundo conhecia o Bolsonaro Sempre conheceu E todo mundo sabia Que o Bolsonaro era meio maluco Todo mundo sabia dessa porra Todo mundo sabia dessa porra E desde que aconteceu aquela Antes de acontecer aquela porra Do pânico Do pânico não Do CQC Muita gente já falava assim Caralho Bolsonaro podia se candidatar Bolsonaro podia ser Tentar presidente da república E ele só E a parada ficou viável Né Pra ele depois de 2014 Ele começou realmente a fazer campanha Pra vir em 2018 Porque eu Eu por exemplo Já esperava que ele tivesse vindo em 2014 Só que não Não teve como Mas aí ele tem a Capacidade De dizer que Tipo assim Ele criou o Bolsonaro Ele criou o Flow Podcast Ele é uma pica Filho Ele é uma pica E é um cara Mais uma vez Cínico Né Cínico Sonso Que tá tomando uma postura ali Porra Cara Deplorável Sabendo que aquilo ali é pior Pro público dele Pra as 3 milhões de pessoas Que seguem ele Mas ele não Dá o braço a torcer Por puro ego E Tristemente também O Marcelo Porradeiro Continua indo na dele Né Continua indo na dele Podia até ter Uma outra direita O caralho Não tem problema Tipo assim Se o Bolsonaro Não fosse Participar da eleição Ok Vamos ver quem é a outra direita Mas não adianta Se tem o Bolsonaro ali Metade do Brasil Vai votar no Bolsonaro Porra Não adianta Você querer inventar Um terceiro cara Né Então se você tem que escolher Entre os dois ali A analogia lá do Do Cogos Com Oscar Schindler Foi perfeita Foi perfeita Né E o Marcelo Porradeiro Ficou ali sem ter o que falar Porque ele sabe Que o Cogos Está falando a verdade E ele tá agindo De uma forma Sonsa Pra proteger ali O joguinho Do Nando Moura Né Ele Aquela porra Daquele desenhista lá Pintou sei lá André Guedes E a turminha ali Mamãe falei Que não devia nem ter mais coragem De botar a cara na internet Mas ele tem Ele tem E um dia ele volta aí Depois que passar os Sei lá Os oito anos aí Que ele ficou inelegível Sei lá Olha cara É uma coisa tão escrota Tão escrota Porque você sabe Do outro lado Eles não divergem Mano de ver Toda roupa suja Eles lavam Você vê debate entre eles? Vê debate entre dois caras de esquerda aí? Você vê? Não tem Não tem Mas aí é o Aí é o Nando Moura Contra o Mamãe Falei É o Cogos Contra não sei o quem Nego pega o Cogos Pra Cristo Pega o Cogos Pra rir Aí quando o Bolsonaro Entrou Todo mundo Quis aparecer Mais do que o Bolsonaro Foi uma porra Uma doideira Todo mundo querendo aparecer Joyce Hass Meu Eduardo Bolsonaro Queria ser Um consul Caralho Ó Kim Kataguiri Queria ser o Presidente da Câmara Que eu acho que Naquela ocasião ali Era até melhor Do que aquela porra Daquele Rodrigo Maia Mas olha cara Esse moleque do MBL Pra mim A minha opinião Eu ainda Ainda Gosto do Kim Ainda gosto do Kim Mas pra mim ali Cara A mente Porra Maligna Por trás do MBL É aquele Renan Santos Eu não consigo acreditar Em nada Que sai da boca Do Renan Santos E pra mim O Kim tinha que sair Dali Quanto antes O maluco parece Que é um fantoche Ali desses caras E eu acredito Que um dia Ele vai se arrepender Dessa merda também Então olha cara Mais uma atitude Patética Do Nando Moura Né O maluco completamente Descontrolado Servo das trevas É Ridículo Sonso Cínico Falso Sabe que ele Tá faltando Com a verdade Com o público dele Porque ele Não acredita nisso Ele sabe Que no fundo Pro público dele Pro pobre Pro fudido O Bolsonaro Era muito Melhor Do que a volta De um bandido Igual Lula Ele sabe disso Só que ele não fala Porque ele tem um ego Infinito Ego gigante Então olha cara Eu tô de saco cheio De Nando Moura De Essas babaquices De Nando Moura Eu entro aqui Nego Caralho Reacto De Nando Moura Reacto De Nando Moura Reacto De Nando Moura Cara eu não consigo Mais ver Esse cara Fazendo isso E as pessoas Continuam seguindo E caindo Na mesma ladainha Na época da eleição Muita gente aqui Que me segue Segue o Nando Moura As pessoas Pararam de me seguir E continuaram Seguindo ele As pessoas Pararam de me seguir Não O Baltar É Hitler ou Stalin Bolsonaro É Hitler ou Stalin Beleza Aí você tava no meu canal Porque você gostava De comprar placa de videozinha Né Com pecinha pra PC Videogame O caralho E você tava no Nando Moura Lá por causa da política Né Agora você não consegue Comprar mais suas paradas Cadê É igual Diz pra mim que é igual Você podia comprar Uma roupinha ali E o caralho Não ia ter ninguém Querendo passar porra De aborto Caralho Droga Essas merda aí Desarmar os outros Eu nem gosto Essas merda de arma Cara Eu nem gosto Essas porra de arma Mas 60 mil mortos São 20 mil mortos A mais do que 40 E caiu Na época do Bolsonaro E pra todo mundo Não Mas caiu Porque os Os bandidos Tão fazendo isolamento Pra tudo tem uma explicação Né Teve uma vez que eu falei Com o meu colega aí Falei Pô a gasolina tá 6,20 Cara Mas no Bolsonaro Chegou a 8 reais Eu falei Por que será né Cara Por que será Custa muito As pessoas Debaterem com Honestidade Custa Custa Ele nunca vai assumir Essa porra Ele nunca vai assumir Aqui Eu não poderia Me abster Galera Olha só Eu tô falando isso Pra vocês Cara Porque eu realmente Acredito que vai ser melhor E é muito difícil Mas muito Mas muito difícil Que seja pior Se o Bolsonaro vencer Não Mas o Bolsonaro Queria dar o golpe Fez a minuta do golpe E ia transformar o Brasil Na Venezuela E nunca mais ia sair do poder Caralho Caralho Da onde o cara Tirou essa merda Então por que que ele não deu o golpe Por que que ele não deu o golpe Caralho Então desde o início Golpe O Bolsonaro vai matar negro Vai matar gay Vai dar golpe O caralho Não sei o que Desde o início O Bolsonaro Igual um trouxe Caralho Eu só agio dentro das 4 linhas Eu só agio dentro das 4 linhas Tá aí Saiu Entrou como ditador Saiu como ditador Se fudeu Fez pacto com o diabo ali O diabo cobrou Ele ficou fudido O Nando Moura tá aí Até hoje Cantando de galo Dizendo que ele também foi Foi Na minha opinião Foi um dos responsáveis Pelo Bolsonaro Não ter vencido Essa eleição Tanto ele Quanto o MBL Quanto o Marcelo Porradeiro Toda essa briga aí Que o Nando Moura Causou Né E olha cara E agora tá Cara Você tá fudido Não sei o que eu digo aqui não Faz o curso do Nando Moura Beleza? Hoje deve ter Alan Wake de tarde A tarde Beleza? Tamo junto Fui Tchau